E aí filhão, beleza? Noite, calor danado. Vamos falar aqui rapidamente sobre uma situação que são as leis restritivas à imigração. Essas leis foram criadas pelo governo de Getúlio Vargas no período de 1934 a 1937. A primeira pergunta que você vai me fazer é a seguinte, por que Getúlio Vargas criou essas leis? O motivo oficial de Getúlio Vargas era a proteção da mão de obra industrial brasileira e sofrer concorrência do imigrante. Entretanto, outros motivos também estavam implícitos nessas leis. Quais eram? O segundo motivo seria o combate ao perigo amarelo. E a pergunta que você vai fazer para mim é, o que é o combate ao perigo amarelo? A imigração japonesa. Essas leis de Vargas, criadas em 1934 e 1937, foram copiadas de leis restritivas à imigração nos Estados Unidos, que foram feitas de 1924 a 1925. Eles tinham muito receio da vinda de japoneses. O terceiro fator era impedir que adentrasse ao país pessoas que trouxessem novas ideologias. Por exemplo, os imigrantes trouxeram sindicalismo, anarquismo, socialismo. E logo depois, em 1937, você tem a instituição do Estado Novo. Então, Vargas ia querer impedir a entrada desse pessoal. A quarta situação que nós temos das leis restritivas da imigração era impedir a entrada de pessoas com deficiências físicas ou mentais que não pudessem produzir, que não pudessem trabalhar. Além do mais, ele também queria impedir a vinda de indivíduos que tivessem sido, ofessem perseguições políticas ou religiosas, ou tivessem respondendo o processo dentro do seu país de origem. E aí, Vargas cria quatro leis. Primeiro, lei das cotas, que limita a entrada de imigrantes a 2% de imigrantes de que entraram nos últimos 50 anos. Lembrando a vocês que os portugueses só superaram os italianos na migração quando você pega um período de 1820 e 1980, porque os portugueses não sofreram a lei das cotas, porque Portugal era considerado um país com irmão do Brasil. Segundo, nós temos a lei de seleção profissional. 80% dos imigrantes, eles eram obrigados a trabalhar pelo menos 5 anos na zona rural. Isso para a proteção da mão de obra industrial. Terceiro, nós temos aí no terceiro item, a lei de seleção doutrinária e social. Onde aí era impedido de entrar pessoas que sofressem processos, fossem perseguições, etc. E a quarta lei da seleção sanitária, que impedia ou que limitava a entrada de imigrantes com doenças consideradas graves na época, chagas, sífilis, dentre outras, e pessoas com deficiências mentais que não pudessem ser sustentadas pelos policiais. Então, aí filhão, rapidamente nós conseguimos falar aí das leis de vagas. Cola no canal, cola com a gente aí e é nós que está.